Quem não guarda em sua memória a imagem da mãe ou avó fazendo uma escalda a pés para aliviar o cansaço? Longe de ser uma grandice popular, a receita caseira funciona mesmo. Já é possível encontrar em clínicas de estéticas e relaxamento a técnica, que pode aliviar o estresse e trazer inúmeros benefícios ao equilíbrio do organismo. Sapato apertado, longas caminhadas e após um dia inteiro de trabalho, nada melhor do que relaxar os pés, não é mesmo? Agora vamos dar uma dica que vai além de uma massagem. É a reflexologia podal. Para explicar mais sobre esse tratamento, vamos falar com a Raimaciel. Raimaciel, como funciona esse tratamento? A reflexologia podal, ela funciona não apenas como uma massagem relaxante, mas sim também para fins terapêuticos. Durante uma massagem de reflexologia, a gente ativa todos os pontos do corpo da pessoa. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma pequena demonstração de como fazer uma reflexologia. A gente tem que estar em um ambiente propício, pouca luz. E a gente começa fazendo a limpeza dos pés da pessoa que vai receber a reflexologia. Essa reflexologia, ela não tem contraindicação. A não ser em mulheres grávidas nos primeiros meses, né? Nos três primeiros meses, a gente evita. Mas, elas, em bebês, você pode fazer uma reflexologia podal, até em bebês que sentem cólicas, sentem cólicas, que sentem... A reflexologia dos pés não pode ser considerada uma massagem básica. Por mais que a massagem traga benefícios como relaxamento e bem-estar, a reflexologia é uma técnica que utiliza a pressão dos dedos em pontos específicos que estão conectados e correspondem a todas as partes do corpo. É relaxamento mesmo, né? A pessoa relaxar mesmo. E também, quem tem problemas de saúde, tipo dores nas costas, quem tem problemas, às vezes, no ciclo menstrual, ela ajuda também no fluxo menstrual. Quem sente muitas cólicas, por exemplo, quem sente muitas cólicas do período menstrual, não usa a reflexologia só como uma massagem relaxante, e sim como um tratamento mesmo. Passa a fazer reflexologia pelo menos de dois em dois dias. Seria sessões de reflexologia para poder tratar esse fluxo, tratar esse problema de cólicas e tudo, entendeu? E tem pessoas que usam reflexo somente para fins relaxantes. Então, na reflexo, a gente ativa todos os pontos do corpo. Então, a gente vai começar, eu vou ativar aqui o plexo solar, a gente trabalha a bexiga, trabalha útero, trabalha a coluna. O tratamento, além de relaxar, pode trazer benefícios para a prevenção de vários tipos de doenças. Trabalhando aqui a palma dos pés, a gente atinge aqui também o diafragma, glândulas supra-renais, rins, fígado, bexiga. Útero, vagina, retos. Esse lado de fora, a gente trabalha a coluna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.